Classe dos Peixes Classe dos Peixes Diferenças entre peixes-ossos e cartilaginosos Os peixes-ossos apresentam esqueleto formado por ossos, opérculo protegendo as brânquias, escama de origem exclusivamente dérmica, boca na posição anterior. Já os peixes cartilaginosos apresentam esqueleto formado por cartilagem, vendas branquiais expostas, escamas placoides e de origem dérmica e epidérmica, boca na posição ventral. Esqueleto Os peixes-ossos apresentam esqueleto formado basicamente por ossos, já os peixes cartilaginosos, o esqueleto é constituído totalmente por cartilagem. Respiração As brânquias têm formato de lâminas e são ritamente vascularizadas, o que permite a troca gasosa entre a água e o meio, e o sangue do animal. A água inicialmente entra pela boca e é conduzida até as brânquias, por onde é eliminada pelas fendas branquiais. Observe em detalhe a imagem ao lado. Respiração Comparando os peixes-pósseos com os cartilaginosos, os peixes-ósseos apresentam um opérculo, protegendo as fendas branquiais. Já nos peixes cartilaginosos, as fendas branquiais encontram-se expostas. Movimentação Os peixes possuem o corpo em formato hidrodinâmico fusiforme, ou seja, alongado e com as extremidades afiladas, o que possibilita uma melhor natação. Possuem uma grande quantidade de muco em sua pele, o que ajuda a diminuir o atrito com a água. As nadadeiras têm como principais funções manter o equilíbrio do peixe, ajudar na mudança de direção e profundidade e atuar como propulsoras, por exemplo, a nadadeira caudal. Observe na imagem ao lado a posição de cada nadadeira. Ainda sobre movimentação Os peixes cartilaginosos apresentam adaptações para facilitar a natação. Seu fígado é desenvolvido e com grande quantidade de gordura. Já em peixes-ósseos, existe a bexiga natatória, um órgão hidrostático que permite que o peixe nade para o fundo e para a superfície. Observe em detalhe na imagem ao lado. Sistema digestório Os peixes possuem um sistema digestório completo. Nos peixes-ósseos, inicia-se na boca e termina em ânus. Nos peixes cartilaginosos, inicia-se na boca e termina em cloaca. Observe a imagem ao lado comparando o peixe-ósseo com o peixe cartilaginoso. Cloaca é a cavidade onde se abrem o canal intestinal, o aparelho urinário e o aparelho genital. Sistema circulatório O sistema circulatório é fechado e observa-se a presença de um coração com cavidades, um átrio e um ventrículo, conforme mostra a imagem ao lado. Em azul representam as veias e em vermelho representam as artérias. Sistema reprodutor Nos peixes, ocorre a presença de machos e fêmeas. A fecundação é externa. O macho deposita os espermatozoides na água. As fêmeas costumam depositar os óvulos em locais de águas calmas. Após a eclosão dos ovos, aparecem os alevinos. Observe em detalhe na imagem ao lado a localização do órgão reprodutor. Sistema nervoso Apresenta um cordão nervoso em posição dorsal protegido pelas vértebras. Esse cordão na parte anterior se alarga para formar o cérebro. Observe a imagem ao lado. Órgãos dos sentidos Bolsas olfatórias são formadas por células localizadas nas narinas e associadas à percepção de cheiros das substâncias dissolvidas na água. Na boca, encontram-se botões gustativos para sentir o gosto do alimento. Visão Seus olhos permitem formar imagens nítidas, a curta distância. A distâncias maiores, percebem apenas objetos em movimento, na superfície da água. Alguns peixes têm percepção das cores e outros não. Audição O seu ouvido interno é responsável pelo equilíbrio e detecção das vibrações de baixa frequência. Os ouvidos situam-se posteriormente ao olho. Observe ao lado os órgãos dos sentidos. Ainda sobre os órgãos dos sentidos. A linha lateral é formada por uma fileira de poros situadas de cada lado do corpo com ramificações na cabeça. Os poros comunicam-se com um canal localizado sob as escamas, no qual existem células sensoriais. Por meio destas, o peixe percebe as diferenças de pressão da água, que aumenta gradativamente com a profundidade. Percebe também correntes e vibrações na água, detectando a presença de uma presa, de um predador ou um movimento de outros peixes. Observe em detalhe na imagem a localização da linha lateral. Temperatura corporal Quanto à temperatura corporal, os peixes são animais piscilotérmicos, isso significa que a temperatura do seu corpo varia de acordo com a do ambiente. Piscilotérmico pode também ser chamado de ectotérmico. Aplausos 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 Aplausos